E olha o Taiguara chegando com um dos temas mais amados aqui nesse canal, onde eu trago várias dicas de perfumes nacionais e importados que tem aquela pegada suave, porém marcante. Então, antes de mostrar a minha seleção, não esqueça de que? De cravar o seu dedo no joinha, de compartilhar muito esse vídeo e eu quero te convidar a ir fazer parte do meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá, tá bom? Então, vem comigo descobrir quais são as 18 fragrâncias entre nacionais e importadas que eu selecionei nesse vídeo para você que me acompanha aí do outro lado. Vem comigo! Bom, gente, o primeiro é uma colônia de 300ml, que ela é fresca, docinha e eu considero um perfume suave, porém marcante. E é de Dona Marrogani, com a colônia Ásia Tropical. Essa delícia, super refrescante, adocicada e que tem uma presença, marca território por onde você passa. E agora nós vamos ao próximo. Esse é um perfume delicioso, frutado, gostoso, refrescante da marca L'Occitane en Brazil, com perfume Olinda. Olinda é uma delícia. É um perfume muito veranil, tá? É um perfume bem solar, delicioso, frutado, suave, porém marcante. Olinda, L'Occitane en Brazil. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é de Dona Avon. Então, antes de mostrar essa belezura, eu quero te convidar a ir conhecer o meu espaço digital, onde eu te dou 15% de desconto. Isso mesmo! 15% de desconto. Então, aqui embaixo, no box desse vídeo, estará o link do meu espaço digital da Dona Avon. E junto com esse link, estará o cupom que vale 15% de desconto. Vão lá conhecer o meu espaço digital. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, eu espero a visita de vocês lá. Tá bom? Então, o perfume de Dona Avon é o Garota de Ipanema, da linha Vinícius de Moraes. Outro frutado, com ênfase em frutas amarelas. Uma delícia. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é uma delicinha, frutado, reluzente, solar. E é de Dona Odorata, com o perfume Sua Essência Summer. Que delicioso esse perfume. Bem frutado, bem veranil, suave, porém marcante. E tem um teor levemente adocicado. E nós vamos agora ao próximo. E esse daqui é de Dona Rinodé. Uma delícia. Ela Love Story. Outro perfume delicioso, gostoso, suave. Mas que tem uma boa... Deixa assim um bom rastro no ar. Então, é uma delícia. Ela Love Story, de Dona Rinodé. E agora nós vamos ao próximo. Vamos. Esse daqui tem cheirinho de quê? Tem cheirinho de manga. E é de Dona Beyoncé. Rit Rush. O meu lindo Rit Rush, que volta à coleção. Comprei, porque esse daqui é uma delícia. Eu amo esse perfume. Usei muito. E agora ele está de volta à coleção. Rit Rush, de Dona Beyoncé. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, eu não sei porquê deram o nome desse perfume de Edition. De My Floral Edition. Se de floral não tem nada. Ele é super frutado. E é de Dona Shakira. Com o Dance My Floral Edition. Desse frasco lindo. Com líquido laranja. Amarelo, maravilhoso. E de floral não tem nada. Eu não sei porquê colocaram o nome desse perfume como sendo o Dance My Floral Edition. Enfim, vai entender esse povo. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, na mudança do meu estúdio pra cá, pra minha residência. Que eu voltei a morar com a minha mãe. Eu tinha guardado ele numa caixa. E eu pensei que eu tinha perdido. E aí, quando eu estava outro dia arrumando umas caixas que ainda tem perfumes dentro. Eu dei de cara com ele. Que é essa explosão cítrica, deliciosa, adocicada. Que fixa muito bem. E é da marca CR Beauty. Com o perfume Cool Mandarine. Essa delicinha da CR Beauty. É um perfume delicioso. Bem, bem, bem frutado. E eu amo essa delícia. Ai, que bom que eu não perdi. Estava só guardado. Então é o Cool Mandarine. Da marca CR Beauty. E agora nós vamos ao próximo. Esse tem resenha recente aqui no canal. E ele é simplesmente uma delicinha. E é de dona Jeanne Artez. Com o perfume Balcon Mediterrâneo. Maravilhoso, gente. Que tem, olha, essa embalagem super bonitinha. Bem diferente. E é um perfume delicioso. Com notas cítricas. Ele é aquele suave, marcante. E vamos agora ao próximo. Essa maravilha você encontra lá na Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, na Dona Natura e no meu espaço digital do Taiguar Almeida. Que eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Vão lá conhecer, meu povo. Eu vou deixar também um cupom maravilhoso para que você ganhe desconto. E vale lembrar que tem frete grátis para qualquer região do Brasil. Então vão lá conhecer o meu espaço digital da Dona Natura. Que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai amar. E vai comprar muita qualidade e receber com frete grátis aí na casinha de vocês. Então eu conto com a visita de vocês no meu espaço digital que está no box de informações desse vídeo. Tá bom? E o perfume é o delicioso Águas Frutas Tropicais. Delicioso, refrescante. A cara do verão e ao suave, porém marcante. E vamos agora ao próximo. Vamos. Esse daqui é inspirado no perfume Idoli de Lancome. Só que eu acho essa versão mais diurna. Mais solar. E é da marca Ruby Rose. Com perfume Dreamer. Dreamer. Essa maravilha, ó. Dreamer. É da Ruby Rose. E ele é uma delícia. Gente, é parecidíssimo com o Idoli de Lancome. Só que mais solar, mais veranil. Uma delícia. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui também está recente na minha coleção. Tenho usado muito. Ele é delicioso. É um floral muito clean. Mas ao mesmo tempo deixa rastro. E é de Dona Avatin. Com perfume Apoena. Apoena. Não conheci na embalagem antes dessa nova, né, embalagem. E eu posso dizer que eu amei Apoena. Super delicado. Mas tem presença. E é de Dona Avatin. E vamos agora ao próximo. Vamos. Esse daqui é aquele delicioso, gostoso, maravilhoso. Ah, frutado. Bem assim, açucarado. Só que na medida certa. E é de Dona Eudora. Com perfume In Love. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonado por In Love. E, gente, eu estava conferindo aqui. Seria um top 18. Só que não é. Esse é um top 17. Tá bom? Então vamos agora ao próximo. Esse daqui, gente, é outra delicinha. E é de Dona Jeanne Arteis. E é o perfume Tropical Crush. Ou Amore Mil Tropical Crush. Outro frutado delicioso que eu amo e tem resenha aqui no canal. Uma delícia. E é um perfume muito veranil. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, é de uma marca que eu amo. Que tem muita qualidade. E eu adoro trazer dicas dessa marca aqui no canal. Que é de quem? É de Dona Jafra. Tá, eu amo Jafra. E ainda bem que você traz muitas dicas da Dona Jafra. Pra nós que amamos essa marca. Sim, porque eu também amo. Tem muita qualidade. E eu gosto muito de dar dicas de Dona Jafra aqui nesse canal. Porém, onde você consegue tanto fazer cadastro pra começar a ganhar um dinhista. Como comprar os produtos pra poder conhecer. Lógico que é com o meu amigo e parceiro aqui do canal. O Enio. Isso mesmo. Então aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu vou deixar o link do Enio. Basta você clicar. Você será direcionado a um bate-papo exclusivo com ele. E aí ele vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas a Dona Jafra no Brasil. Tá bom? Então entra em contato com ele. E o perfume de Dona Jafra é o delicioso frutado refrescante com cheirinho de laranja. Vessen. Vessen é aquele perfume delicioso com cheirinho de laranja que eu amo. E agora vamos ao próximo. Esse é uma delícia. Tenho aquela flor de laranjeira bem em evidência. Do jeitinho que eu gosto. E é do O Boticário. Com perfume Viva Aqua Fresca. Nessa embalagem laranja que é uma das coisas mais lindas que eu amo. E o perfume é uma delícia. Solar. Solar luminoso, refrescante e muito gostoso. Viva Aqua Fresca. O Boticário. E agora vamos encerrar esse top com chave de ouro. Que é com um perfume que eu amo. E foi um dos últimos lançamentos de Dona Britney Spears. Com perfume Fantasy Blissful. Esse maravilhoso, nesse frasco amarelo com laranja, é um floral solar reluzente do jeitinho que eu gosto. E ele é uma delícia. Então é isso, meu povo belo, lindo e maravilhoso. Vocês gostaram da minha seleção? 17 fragrâncias entre nacionais e importadas que são suaves, porém marcantes. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo. Tchau.